Vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar Vais estudar pra não exigir mesada, vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Vai estudar pra não exigir mesada, vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Vez-me no vídeo Vai estudar, vai estudar, vai estudar Vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar Só são três dias de namoro Já tá pedindo fone sem mil Sem minha irmã Vai estudar pra não exigir mesada Na sexta não terminou Catequese e ela fugiu Com 14 acaba duas gradas Ainda tem coragem de te pedir Assim não pode te pagar É só 3,500 Vez-me no vídeo Vai estudar pra não exigir mesada Vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Vai estudar pra não exigir mesada Vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Yuri Marçal Deus te abençou como mamãoite Carro e caça e ela te deu Traz-te três vezes, te perdoou Gastaste um saldo, vasca a cozinha Ainda tens coragem de pedir Manda só um saldo, mamãoite Vai estudar pra não exigir mesada Vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Vai estudar pra não exigir mesada Vai estudar pra não exigir mesada Eu não sou teu pai, teu pai, teu pai Eu não sou tua mãe, tua mãe, tua mãe Vai estudar, vai estudar, vai estudar Me estiga!